O estudante piauiense Manuel José Nunes Neto, que tem apenas 16 anos, ganhou destaque internacional ao vencer um prêmio que é considerado o Nobel da Ciência Jovem. Manuel foi o primeiro nordestino a representar o Brasil neste evento que reconhece talentos jovens na área da ciência e também da tecnologia. A cerimônia de premiação ocorreu na Suécia nesta terça-feira e a gente vai conferir agora mais detalhes. Uma conquista inédita para o piauí. O estudante piauiense José Nunes Neto, de apenas 16 anos de idade, ganhou destaque internacional ao vencer a honraria considerado o prêmio Nobel da Ciência Jovem. A cerimônia de premiação ocorreu na Suécia. O jovem estudante foi o primeiro nordestino a representar o Brasil no evento que reconhece talentos jovens na área de ciência e tecnologia. O projeto vencedor de Manuel é um rover aquático, um equipamento que navega de forma autônoma em rios e lagoas, coletando dados sobre a qualidade da água. A tecnologia pode ajudar na monitorização ambiental e na preservação dos recursos hídricos. Nas redes sociais, o governador do estado, Rafael Fonteles, celebrou aí a conquista do jovem piauiense. O Nobel da Ciência Jovem é ganhado para o Brasil! Abertura Abertura Com o seu projeto, Manuel trouxe orgulho para o Brasil. Em especial, aqui para o Piauí. Por enquanto, essas são as informações. Júnior Medeiros para a TV Antena 10. E parabéns pela grande conquista, conquista reconhecida internacionalmente, que ele sirva de exemplo também e abra caminho para outros estudantes do nosso estado.